Bem-vindo ao canal Pada, o Amplio aqui fala com vocês, é o Pada1, eu tô aqui galera em Fortnite, vou jogar aqui com vocês, é o seguinte, olha, eu não sou muito bom, mas eu vou jogar aqui, ó, tiroteio de atiradores de elite, eu vou jogar aqui o filme do filme com vocês, não tenho nenhum desenfim, ó, já saiu o desafio de área, toco de lixão, tá bom, aqui não sei nada de novo, nada de novo por enquanto, nada de novo, tudo que continua velho, já zerei tudo, eu vou jogar aqui, essa missão aqui, ó, tiroteio de atiradores de elite, gente, vou jogar o filme do filme, vamos ver se eu sou bom aqui, é só uma partilha só, só pra trazer aqui pra vocês, vamos nos divertir juntos, mas assim, quando decolar, eu volto aqui com o filme do filme do atirador de elite, beleza? Vamos nessa, vamos lá, vamos lá, decolamos sim, já tô com o parceiro aqui, ó, xxmate18, ele lá em x onde ele quer marcar, aqui, um carro de fonte salgados, cara, você que manda, se morrer, morreu, e a vida é assim, esse é um vídeo e a gente vai nessa, porque aqui nós somos assim, a gente faz um vídeo, é bem rapidinho, rapidinho pra mim, rapidinho pra os galera aqui do canal também, porque a gente gosta assim, praticidade, não é isso? Eu não sou tão bom em Fortnite, quem tá vendo aqui já sabe que eu não sou bom, eu vou tentar sobreviver, espero que eu consiga fazer uma boa partilha, xx, não garanto, óbvio que eu sou ruim, e tem uma galera muito mais viciada aqui, eu gosto muito fortemente aqui, mas eu tenho certeza que eu não sou tão bom em Fortnite, eu tenho certeza absoluta, foi um foi um foi um Cacilda! Toma, foi-se! Putz, deixa eu tentar ajudar meu cumprido aqui, não é? Deixa eu ir dai, cara! Alguém tá me dando aqui! Acho que ela ficou pulando, né? É bizarro! Não tá tirando em mim, cara! Eu vi um tiro que passou aqui por mim mesmo! Ah, tem ganho! Tiro do cara, pegou em mim! Eu sei que eu tô saindo aqui do microfone, foi mal! Ainda bem! Realmente eu tava mal aqui! Putz, eu errei o cara! Tiro do cara! Ups, errei o cara! Tiro do cara! Tiro do cara! Tiro do cara! A chance de eu tomar um teco aqui é muito grande! na verdade Tô sem energia não nenhum! Deixa eu tentar ver se eu recupero a minha energia aqui, tira aí! Desculpa aí, galera! eu falar aqui é muito difícil porque eu sou ruim eu estou fazendo muito esforço aqui na verdade jogar e falar para mim é no caso fortnite que eu sou tão bom assim então para mim é difícil não sou tão bom assim não, eu sou bem ruim só que se eu tomar um tirinho aqui eu me ferro se eu tomar um tiro, um tequinho aqui eu me estrepar já putz olha tem um cara ali se eu me ocupo ele aqui é bom né ele é melhor do que eu com certeza eu acho o cara foi embora, deixa eu ver se eu consigo pô preciso de um humm putz, tomei vou melhorar muito vou ver o vídeo aqui rapidinho fiquei tensa aqui, fiquei tensa se quiser fazer um duplo comigo a gente pode fazer aí, vai ser show de bola eu sou muito ruim, vou melhorar bastante aí, estou treinando mas eu gosto de jogar com Snipe eu sou a audiência, se você gostou desse vídeo deixa esse like, eu sei que não foi muito bom mas valeu pela... só deixa o like e já fico feliz valeu galera, vou treinar, até o próximo vídeo, valeu sim